O Alisson Ferreira Eu desejo você minha menina No seu rosto eu vejo um brilho Um sorriso perfeito pra gente se amar Eu prometo te namorar A gente casar e juntos ficar É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo O meu desespero Vem falar de amor bebê Com o Alisson Ferreira Juntinhos no box do banheiro Tô afim do seu jeito tão meigo Um jeito gostoso que me fascina De acordar de manhã com um beijo Sou o seu desejo Você minha menina No seu rosto eu vejo um brilho Um sorriso perfeito pra gente se amar Eu prometo te namorar A gente casar e juntos ficar É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box do banheiro Um fio de cabelo Pro meu desespero Pro meu desespero Alô Brasil O meu desespero Legal O Alisson